Opa, diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS e hoje vamos fazer o unboxing do Everdell The Complete Collection para a gente ver o que veio aqui nessa caixinha, né? Nessa caixinha aqui pequenininha que chegou aqui em casa. Se você está interessado em ver como que as coisas estão organizadas aqui dentro, continua assistindo logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da távola. Então, pessoal, essa aqui é a caixa The Complete Collection, né? Quem já tinha, chegou aqui no financiamento coletivo, a que eu peguei e veio aqui com o jogo base e as expansões já dentro delas. Eu já tirei o plástico aqui, já dei até uma fuçadinha aqui para ver o manual e tal, para poder me preparar melhor para explicar para vocês o conteúdo. Quem já tinha o jogo base, alguma das expansões, podia comprar só a caixa que vem com alguns dos elementos aqui. Aí só para deixar claro que a minha versão é a que já veio tudo aqui dentro. Bom, vamos abrir aqui, ó. É aquele que é até difícil de tirar a tampa aqui. Ó, vou deixar aqui do lado aqui. Então, ó, em jogo desse tipo aqui, ó, tem que vir esse tipo de coisa aqui, ó, que é justamente para você saber como colocar de volta, né? Como organizar ali o seu jogo. Mas a gente vai ver isso aqui na prática. Então, ó, primeira coisa que vem aqui, ó, a gente vê que vem aqui os punch boards, eu não vou tirar agora, tá? Já aqui, tanto do jogo base quanto das expansões, a gente vê que vem tudo juntinho aqui, tá? Ó, então está tudo aqui. A gente pode começar aqui, ó, tirando essa primeira parte, eu vou chegar isso aqui para o lado, ó, e vou concentrar aqui para a gente poder mostrar. Vou até, deixa eu ver aqui, ó, acho que está fazendo um pouquinho de sombra aqui. Aqui, ó, pronto. É, para a gente poder ver melhor. Então, vou botar a caixa de cá, porque eu lembro aqui, ó. Certo? É, então aqui, ó, ele vem com a árvore e uma coisa interessante é que essa árvore que vem na caixa é aquela, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. É a árvore de madeira. Está vendo? Vem com todas as peças dela aqui, né? Vem aqui fechadinho e nessa parte de baixo aqui, ele vem com todos os meeples. Aí tem uma outra tampa aqui, ó, que a gente tira. Deixa eu achar aqui a melhor forma de tirar lá de baixo. Aí. Então, aqui, ó, ele tem todos os meeples aqui do jogo, tá? Então, de todas aqui as facções, aqui no meio tem aqueles meeples maiores, que é da, eu acho que é da SpiderCrest, né? Da expansão SpiderCrest, né? E a gente vai ver aqui, ó, eu já dei uma olhada aqui, vou só pegar para vocês verem. Vem aqui com os adesivos para você colar, se você quiser, né? Aqui nos, nos meeples, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Gente, é muito adesivo. Só pela quantidade aqui já dá para ver, né? Vai dar um trabalhinho razoável para colar tudo isso daqui, ó. E dá para ver que vem aí dos dois lados para tudo, ó. Tá certo? De todas as expansões, aí dos grandes, dos pequenos, tá certo? Então, vem aí bastante por isso, tá? Então, eu vou deixar aqui do ladinho, ó, junto aqui. Vou tampar aqui, ó. Então, eu percebi que essa parte aqui, ó. Bom, então, eu vou encaixar direito aqui não fecha, né? Então, essa parte fica meio por dentro aqui, certo? E a gente fecha aqui assim. Bom, vou deixar aqui assim. E aí a gente vai vendo que a forma, né, que vem aqui, ó. Essa parte aqui, ela vem já assim para você poder colocar essas peças aqui, ó. Que você monta, né? Porque elas ficam assim, elas são guardadas aqui nessa parte aqui. Bom, tem um manual. O manual, acho que vale um destaque que vem dois manuais. Vem esse manual aqui, que já é, já tem as regras do jogo base, de todas as expansões, todos os promos aqui que vieram, tá? Então, é bem interessante ter isso tudo junto. E tem esse outro manual aqui, que é uma referência aqui de todas as cartas e efeitos aqui do jogo, para você poder consultar aí durante uma partida. Acho bem legal quando eles juntam assim, né? Que negócio de ficar pegando um manual daqui e outro de lá. É muito bonito, né? Tem esse daqui. Bom, vamos para a parte aqui bonitinha, né? Que são os tokens do jogo. Deixa eu botar isso aqui para cá, isso aqui para cá. Né? Então, aqui ó, a gente tem as moedinhas de metal que vem, né? De recurso. E aí, um dos esses do Kickstarter era esses vessels aqui, né? Que a gente usa para poder colocar. E a gente vê que aqui no insert já vem um lugar para você colocar direitinho isso daqui. Então, ó, eu quero colocar aqui, por exemplo, as pérolas aqui, né? Então, ó, eu coloco já aqui assim, tá vendo? Já fica fácil de guardar. Depois eu vou organizar tudo bonitinho aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. E aí você já pode pegar e colocar diretamente no... Na mesa, né? Aqui, ó. Então, já tem aqui os lugarzinhos para colocar os recursos. Vem com esses dados aqui. Se eu não me engano, usa no modo solo. São dados bem grandes, bem bonitos. Se eu não me engano. Tá? Acho que o maior D8 aqui que eu já vi. E vem com essas coisinhas aqui, ó. Nesse aqui eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar que é muito bonitinho. Ó. Isso aqui é para você colocar nas montarias aqui, ó. Então, nesses... Nesses maiorzinhos aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui o lobo, ó. Nesses maiorzinhos aqui, você, por exemplo, vai colocar aqui, ó. Essa montaria, tá vendo? Para que você coloque, por exemplo, aqui, ó. Os bichinhos aqui em cima, tá vendo? Você pode colocar assim na mesa, tá vendo? Eu não sei. Eu acho que isso daqui não... É como eu não... Não cheguei a ter essa expansão aqui antes. Não sei se isso aqui tinha. Eu acho que não. Bom, vou colocar de volta aqui, né. Vou nem fechar aqui para não perdermos tempo. Então, aqui. Vem com esses vessels aqui que a gente usa para colocar. Isso aqui eu não sei exatamente para que que é. Imagino que seja para você, tá vendo? Aí tem uma ranhurazinha aqui, ó. Imagino que seja para você colocar alguma carta, alguma coisa assim, para ela ficar em pézinha ali no tabuleiro. Achei interessante também. Bom, então depois eu tenho que arrumar isso tudo aqui. Mas achei bem legal. Ah, um destaque aqui, ó. Eu acredito que isso daqui, ó. Seja aqueles íconezinhos ali de portinha que eu acho que também vem adesivo para colar. Bom, muito bom. Vou... Ainda tem coisa aqui. Ai. Vou tentar fechar isso aqui assim para a gente poder fechar para lá. Depois eu vou arrumar tudo direitinho. Deixa eu abrir aqui o espaço, certo? Ele... Aqui dentro da caixa vem com umas caixinhas assim, ó. Que você coloca dentro, assim. Acho que facilita retirar. Né? A organizar. Bom. Aí aqui a gente tem, de um lado, a gente vai ter mais esses... É... Isso daqui, ó. Que vem aqui esse saquinho, que é de uma das expansões. Aqui, ó. O que eu comentei que era os adesivos de colocar naqueles ali, ó. O... Para poder registrar aqui a pontuação do jogo. E aqui são para organizar o tabuleiro do jogador. Lembrando que vem aqui também, ó. Essa coisinha aqui que é para o modo solo da expansão nova. Certo. E aí você pode usar também como... Como tabuleiro ali do jogador. Vou de volta aqui. E aí nessa parte a gente também tem os tabuleiros do jogo. Mais uma vez, é organizado dentro de uma caixinha. Opa. Deixa eu... Colocar isso aqui assim para poder... E aí aqui a gente tem os tabuleiros do jogo em si. Organizados aqui. Então a gente tem aqui... Acho que é do Belfare. Esse aqui. Esse daqui é o do jogo passe. Né? Certo. E aí a gente vai tendo aqui o tabuleiro de cada uma das expansões. Né? E eles vão encaixando aqui, ó. Então eu não vou... Tá vendo, ó. Aqui. Tem mais um aqui. Né? E eles cabem direitinho aqui, ó. Eu vou tampar aqui. E aí falta aqui, ó. A última parte aqui que está faltando para o unboxing é essa caixinha aqui. Que é onde a gente vai ter as cartas. Ó. A gente tem aqui a tampinha. Tem aqui o espaço. Tem essas esponjinhas aqui para ajudar a organizar. E aqui a gente tem os maços com todas as cartas do jogo. Tá? De todas as expansões aqui também. As menininhas. E as maiores. E aí vem esse espaço aqui. Se eu não me engano, é essa parte aqui. Eu tá vendo? Dá para ver que as cartas vão caber com sleeves. Tá vendo? Que tem um espaço extra aqui se você quiser eslivar. Se não quiser, você pode deixar elas com a espuminha. E aqui, se eu não me engano, é para armazenar alguns dos tokens que vêm ali no jogo. Bom, pessoal. Ó. É muita coisa que vem. Eu estou doido para botar na mesa. Porque, além de vir com super completo o jogo, essa versão do jogo está realmente linda aqui. Com os recursos, os negócios que eu vou colocar para cursos, a arrozinha de madeira. Estou doido para poder colocar na mesa e começar a explorar cada detalhezinho de cada uma das expansões. E aqui você curte aí a minha ideia. O que você achou dessa Complete Edition, né? Que saiu aí. Vale a pena ter tudo? Qual que é a sua expansão favorita? Manda aí nos comentários. Até mais e até o próximo vídeo.